Fala pessoal, sejam bem-vindos a mais um Ski Aslândia, o programa em que eu falo do canal e hoje eu quero falar um pouquinho sobre férias. Agora aquela abertura super capaixada. Ski Aslândia Eu sei que não é o meu trabalho aqui, o YouTube, não é o meu trabalho principal, não é a minha principal fonte de renda mas a partir do momento em que eu sempre estabeleci essa comunicação clara com você que está aí do outro lado com você que dá o seu like, que assina o canal, então nada mais justo que eu vir falar hoje também sobre essas férias. E como que vai funcionar? Basicamente este é o último vídeo de 2022, eu vou dar um tempinho e a partir de janeiro já vou começar a produzir vídeos novos e aí a gente volta. Eu não sei se eu vou lançar alguma coisa em janeiro, tá? Eu já estou adiantando que eu não sei se eu vou lançar alguma coisa em janeiro mas em fevereiro, dia 7, tem o Ski Aslândia com as novidades, com se tudo der certo algumas datas e depois aí eu vou falar sobre os próximos lançamentos e começa o ano pra valer. Então eu vou tirar agora essa época de Natal e Ano Novo pra descansar um pouco porque na verdade quando tem Copa, ainda por cima, você tem o programa da Copa que esse ano nem diário é, imagina quando era diário, então um programa diário né, agora com as rodadas, além dos programas recorrentes, além de coisas especiais e como você já deve ter visto no The Bullet Show, esse ano de 2022 eu ainda fiz um projeto super gigantesco e super diferente então tudo isso contou pra que o ano fosse bem corrido mas agora dá uma paradinha eu não consegui fazer tudo que eu planejei pro ano de 2022 mas eu consegui fazer muito mais coisa do que eu imaginava então eu já estou bem feliz com isso e além disso, eu quero agradecer a você que assina o canal que assiste os vídeos, que dá o seu comentário, dá o seu like, dá a sua força muito obrigado por todo esse apoio que você dá ao canal Esquias não só a mim, mas as outras pessoas que também estão aqui nessa iniciativa então é isso, a gente encerra aqui 2022 e aí 2023 vem aí uma nova fase, um novo momento eu desejo pra você um feliz Natal, boas festas e a gente se vê no que vem até mais, amor e paz obrigado por assistir esse vídeo deixe o seu comentário e também aquele like assine o canal para saber o que estamos fazendo e temos a nossa comunidade também no Discord se você achar que merecemos, ajude através do Pix aqui tem outros vídeos para você continuar acompanhando até mais, amor e paz